Entre os dez maiores grupos seguradores de linhas financeiras da América Latina, a Avla, que já opera há um ano no Brasil, acaba de anunciar a sua primeira filial no Rio de Janeiro. E para celebrar essa conquista, a companhia realizou um Happy Hour no dia 26 de abril com os principais parceiros de negócios do Estado. Muito feliz, afinal, eu sou carioca. Absurdo até hoje a gente não ter filial no Rio, mas agora estamos folgados e felizes e orgulhosos de poder atender mais no mercado. Nosso mesmo modelo de atuação, operação no middle market, foco em garantir crédito, operação digital, sisteminha super eficiente, inovação nos produtos e a cabeça aberta para construir soluções e trazer mais oportunidades de negócio para os corretores. Bom, a gente está muito feliz com a abertura da filial. Acho que em 2022, para a gente, a gente acabou fazendo um projeto englobando praticamente todo o Brasil, de uma forma de receber demanda de todos os corretores e agora a gente atua de forma muito mais regionalizada. A gente fez uma excelente aquisição, foi a Glenda aqui, que é a nossa regional do Rio de Janeiro. Então a gente está muito esperançoso, tivemos uma semana fantástica de reuniões, corretores extremamente nos acolhendo realmente com inovações, pedindo melhorias, pedindo coisas que o mercado hoje não está atendendo. Eu acho que é uma grande oportunidade para a Ávila e tanto para o mercado de a gente estar aqui agora abrindo essa regional nessa praça. Sinto uma conquista, é um mercado que tem muito a crescer, muita expansão. Nós estamos com muita assistência para atender esse mercado. Tem muita coisa para crescer e explorar aqui, fazer um diferencial. Eu acho que é um momento que a gente pode expandir mercado de uma forma diferente, com produtos diferentes. E esse é o objetivo da Ávila. Eu me sinto privilegiada pelo atendimento que eu tenho recebido através da Glenda, na área comercial e, assim, eu espero fazer bastantes negócios. Eu estou muito otimista com essa parceria. A Ávila é um player novo que chegou no mercado do Brasil, mas tem uma história já na América do Sul e chegou muito bem estruturado no mercado brasileiro. Eu acho que essa parceria vai dar muitos frutos. Em clima de comemoração, o evento foi uma oportunidade única para destacar a grandeza da companhia e como os corretores podem contar com uma seguradora tecnológica e inovadora para a evolução de seus negócios.